Nesse vídeo, a gente vai levar o Civicão pra uma manutenção de uma parada que tá me incomodando bastante. O que que tá acontecendo aqui é o seguinte, galera. O Civicão tem uma entrada OBD2. Todo Civic, na verdade, todo carro tem, né? Essa entrada fica ali na parte de baixo, certo? E aqui eu encaixo esse aparelhinho aqui, ó. Isso aqui é um OBD2, ó, OBD, certo? Ali embaixo tem aquela entrada ali cinza e, galera, parou de funcionar. Simplesmente parou de funcionar. Em que que eu utilizo esse aparelhinho aqui? Basicamente, esse aparelho, ele é utilizado pra várias e várias coisas. Porém, eu aqui no Civic utilizo ele interligado aqui a minha multimídia e dessa maneira eu consigo fazer o monitoramento de algumas coisas, como, por exemplo, eu consigo ter o consumo instantâneo do carro, que eu consigo ter o consumo tanto instantâneo, certo? Quanto o consumo geral, né? Que é o consumo quando você anda, sei lá, 50, 100 quilômetros com o carro e mostra quanto o carro fez por litro na pista. O aplicativo que normalmente eu utilizo pra fazer isso é esse daqui, ó. Torque Pro. Não ganho um real, tá, galera? Isso aqui eu não tô divulgando o aplicativo, não, tá? Não é publi, mas eu tô mostrando pra vocês o que eu uso. Então, assim, é o Torque Pro. Nele aqui você consegue fazer leitura aqui, por exemplo, do código do carro, certo? Por exemplo, quando eu clico aqui, ó, observe que não tem nada, ó, não está ligado a ECU. ECU, basicamente, o que faz a interligação é esse coleguinha aqui. Esse colega, ele é um aparelho Bluetooth. Quando você coloca, conecta ele ali, ele coleta as informações da central do carro, manda pra cá e via Bluetooth, manda pra multimídia, a multimídia converte aqui pra mim e a gente consegue ter uma leitura de várias coisas. Como, por exemplo, essa tela aqui é uma tela onde eu consigo ter esse KPL aqui, ó, é o... a distância, é o quilômetro por litro geral. Quando deu BO no OBD, olha só. Tá marcando aqui, ó, tá dando reflexo, mas olha só. 14.1, esse aqui é o instantâneo, esse daqui é o a cada 100 quilômetros, aqui a velocidade média, Trip Speed, é a velocidade média do meu percurso, ou seja, se eu saio daqui e vou, sei lá, pra uma cidade próxima, aqui vai marcar a minha velocidade média durante o percurso inteiro, se foi 50, 60, 70 quilômetros por hora. Esse coolant aqui, galera, é onde marca a temperatura do líquido de arrefecimento do carro. É muito legal, isso aqui é muito, muito da hora. Recomendo demais você ter um desse daqui, velho, isso aqui. E outra, isso aqui é baratinho. No Brasil sai um pouco mais caro, mas se você importar, sai muito mais barato. Muito, muito mais barato mesmo. Ah, mas Alisson, tá tendo taxas novas do AliExpress e não sei o quê. Porque, galera, eu afirmo pra vocês, ainda compensa. O que não compensa é, por exemplo, você comprar um relógio, você comprar um smartwatch, comprar uma GoPro, né, uma câmera igual essa que eu tô gravando esse vídeo aqui com vocês. Aí não compensa não, porque é muito caro e a taxa em cima é absurda. Aí não vale, aí não compensa não. Agora, aparelhinho desse aqui, velho. Isso aqui eu não lembro muito bem quanto que eu paguei. Mas, velho, é muito barato. Bagulho de 50 conto. Pra você ter esse tanto de informação nas tuas mãos aqui, velho, é muito top. E aí, deu esse BO. Eu acredito que o problema aqui aconteceu pelo seguinte. Uma certa vez, um inscrito, inclusive, aqui, pediu uma ajuda e ele queria ver o modelo que eu tava dirigindo. E aí o inteligente aqui foi inventar de tirar, eu até tirei ele. Porém, na hora de colocar, eu acho que eu forcei demais. E no que eu forcei, eu acho que entrou e acabou. Entrou demais, né, aquele conector cinza lá. E acabou danificando por dentro. Então, eu vou levar no amigo ali. Provavelmente, ele vai desencaixar essa parte de baixo aqui pra verificar o que aconteceu. Galera, o amigo já tá aqui mexendo. Veja só o OBD2 aqui na minha mão. De boa. De quebra, ele já descobriu um outro problema. Ele resolveu um problema, acabei descobrindo o outro. Esse daqui é o conector e o fusível do farol de milha. Olha só como tava derretido, galera. Olha a parte de baixo aqui do fio, como tava preto. Ou seja, quase pegando fogo dentro do carro. Aí, ele trocou aqui, colocou um conectorzinho aqui pra mim. E ficou show de bola. Problema resolvido, se eu falar pra vocês, que era uma coisa boba, entre aspas. Porque o que aconteceu? No que eu tava mexendo aqui embaixo, realmente quebrou o conector, galera. Quebrou, tem um conectorzinho ali por trás. Que ele prende ali e quebrou. Desconectou, danificou. E aí, a entrada ali do scanner, quando eu colocava ali o OBD2, o aparelho, quando eu colocava o aparelho ali, galera tava afundando e aí não dava um encaixe perfeito. E por trás também teve um pino ali que ficou um pouco torto, gerando um mau contato. E aí, acabou que como quebrou o pino, o rapaz lá teve que colar, ele colou o conector da entrada lá, a parte de plástico foi colada. E, consequentemente, como colou, agora dá contato. Agora tá mil maravilhas, tá tudo certo. Porém, o que que acontece? Sabe aquele... Aquela situação que você vai resolver um problema e acha outro? Pois é, meus amigos. Foi o que aconteceu. Fui resolver um problema e acabei achando outro problema. Parece até brincadeira, né? Um negócio desse, mas não é. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo isso daqui, galera? Isso aqui, ó. É o fusível do farol de milha. Fusível das milhas. E aí, por incrível que pareça, galera, as milhas acabaram danificando... O fusível acabou danificando. E, velho, por pouco, o meu carro não pega fogo. Por pouco. Incrível. Muito sinistro. Olha isso. Totalmente derretido, galera. Sinistro pra caramba. Cara, nunca vi um negócio desse. Glória a Deus. Graças a Deus. Que o amigo lá viu. Se ele não tivesse visto, eu tava enrolado. Na moral. Tava enrolado. Agora, o silicão tá atinindo. Inclusive, já vou mostrar pra vocês como que ficou aqui na tela. Percebam o seguinte, ó. Vou abrir novamente aqui o Torque Pro. Abri o Torque Pro. Vocês vão perceber? Aqui, ó. Eu vou clicar bem aqui, ó. Full. The full codes. Eu acho que era isso que tava escrito. Veja só. Tá dizendo aqui, ó. Que não está ligado a SU. Certo? Agora eu vou funcionar o carro. Não pegou de primeira. Calma aí. O carro ligou. Ó. Já conectou, galera. Já conectou. Inclusive, tem até um erro aqui que eu creio que... Não sei nem que eu reeste-se. Não vou mexer nisso aqui, não. Enfim. Vamos voltar aqui novamente pra tela inicial do aplicativo. Perceba que agora, quando eu clico aqui... Olha a mágica acontecendo. Lembram que aqui não tinha nada? Tava tipo um tracinho, galera. Pois é. Percebam que aqui também já apareceu alguma coisa. Aqui, ó. Já apareceu o sinal aqui de... Que tá falando que vai ligar o OBD2. Mas já está funcionando. Ó. Quando eu acelero, eu percebo algumas pequenas alterações aqui. Agora tá funcionando. E, velho, esse aplicativo aqui é muito massa, galera. Esse aplicativo aqui eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Inclusive, já comenta aqui. Você quer que eu traga algum vídeo sobre algum aplicativo em específico dessa multimídia? Tem um aplicativo top? Tem algo legal, interessante? Manda aqui nos comentários que eu posso estar trazendo um vídeo da hora pra vocês. Vamos fazer um resumo bem rápido aqui desse aplicativo. Aqui ele mostra aqui, ó. O status do adaptador. Olha só. Aqui já mostra que ele tá ligado a ECU. Ó. Tá até mostrando aqui não, tá? Porém, tá assim. Quando fica verdinho assim é porque tá ligado a ECU, ó. Eu ok. Cara, é muito legal. Esse aplicativo aqui é muito interessante. Tem um mapeamento muito sinistro. Tem que só... Logicamente, tem muita coisa aqui, galera. Muita, muita, muita coisa mesmo. Eu não sei nem pra onde vai. Tem que fuçar pra mexer. Tem aqui mapa view. Opa, acabei clicando em alguma coisa aqui. Tem um mapa view aqui. Muito legal. Que mostra aqui, ó. O bairro onde eu moro aqui. Águas lindas. Muito interessante. Tem aqui esse teste de resultados. Ele fala pra ligar aqui, ó. Menu. Engraçado que ele tá falando que não tá ligado, mas tá ligado sim, galera. Ó. Gráficos. Tem uns gráficos aqui. Ajuste de gráfico de linha. Cara, tem muita coisa legal aqui. Dá pra fazer um vídeo top só sobre esse aplicativo. Tem os plugins aqui. E tem uns plugins que estão instalados, inclusive, na multimídia. Cara, muito top. Muito da hora mesmo. Esses dos códigos aqui. Esse código aqui eu até achei estranho. Esse código aqui. Não faço a mínima ideia do que seja. Enfim, galera. Funcionou. 100%. Agora, tá top das galáxias. Esse aqui, inclusive, como o carro tá funcionando. Esse aqui, ó. É o consumo longo. Em um percurso longo. Ou seja, é o consumo geral, digamos assim. Aqui é o instantâneo. Do lado esquerdo. Então, com certeza, se mais deixar mais uns dois minutinhos aqui, ligado. O que vai acontecer? Esse 11.8 vai cair pra 11.7. É muito legal. O que falta nesse carro aqui é um nocivic LXS. Nesse modelo LXS é justamente um computadorzinho de bordo. Eu tenho certeza que você que tem cívico, que você sente falta disso também. Cara, show de bola. É isso. Problema resolvido. Graças a Deus. Ficou muito bom. Galera. Gostou do vídeo? Larga o dedo no like. Se inscreve no canal pra me ajudar. E é isso aí. Tamo junto.